Não existe restrição de idade, nem de sexo, nem de tipo de patologia para se prescrever e se utilizar a homeopatia. A homeopatia é um excelente tratamento, uma excelente forma preventiva na gestação e depois para a mulher durante o restante da sua vida. Na gestação, além de atuar naqueles sintomas tradicionais de náuseas, azia, favorece a melhora da questão do inchaço, os desconfortos que podem gerar nessa mulher, nessa situação. Além disso, a gente sabe que as crianças nascidas de partos de mães homeopatizadas apresentam menos quadros de cólicas, menos quadros de refluxo. E olha que coisa mais interessante, Hahnemann já falava, Hahnemann foi o criador da homeopatia. Ele já dizia o seguinte, a gente pode tratar a criança através do leite materno. Ou seja, a mãe toma o medicamento e passa através do leite materno esse medicamento para tratar seu bebê. A mãe, além de alimentar e de nutrir, de dar o carinho, ainda é o veículo de tratamento do seu bebê. E isso segue por toda a idade dessa mulher. Desde quando ela é criança, até quando ela se transforma em uma adolescente, na época de quando ela começa a menstruar, os quadros de tensão premenstrual, menopausa, mulheres na terceira idade, todas elas podem se beneficiar da utilização da homeopatia. Muitas vezes será um tratamento onde só a homeopatia será suficiente. Em outras, pode ser necessária a utilização de outros tipos de tratamento. Nada contraindica a utilização do medicamento homeopático. Apenas lembrar que não existe milagre com a homeopatia, assim como não tem milagre com nenhum outro tipo de tratamento. Tchau! 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 Tchau!